Eu sou um democrata visceral. O que eu posso prometer é que a negociação será a luz do dia e não envolverá ladroeira. No meu governo eu não roubo e não deixo roubar. Agora vamos lá. O presidente Dezenha tem que separar duas agendas. Uma, a agenda do dia a dia do governo. Eu começo audaciosamente abrindo mão da minha reeleição em troca da reforma do país. Por quê? Porque não se confessa, mas no dia a dia boa parte do antagonismo do presidente da república e da rendição do presidente da república, essa bandalheira, essa roubalheira, esse clientelismo, etc., é medo de CPI e conchavo para a reeleição. Está aí o Bolsonaro. Qual é a razão para o Bolsonaro fazer? Medo de CPI, dos filhos, ladrão, etc. Eu não tenho filho ladrão, então eu não tenho medo de CPI. Pelo contrário, quem quiser fazer CPI vai ter o meu apoio, porque na casa de César, a mulher de César em Roma, não basta ser virtuosa, tem que parecer ser. Então eu não tenho medo de CPI, nunca tive, nunca tive medo de CPI na minha vida, porque eu não roubo. E quem roubar está me traindo, então faça CPI o que quiser fazer. E eu não quero a reeleição, vou trocar a minha reeleição possível pela reforma que o país precisa. Isso desmonta esse antagonismo e me tira da síndrome da convivência, do medo de impeachment, essa coisa. Não vai ter comigo. Porém, eu vou me entender com o parlamento. Por favor, entendam bem. Eu sou um velho parlamentar, vou me entender com o parlamento. Vou negociar, vou compor, vou encher o meu governo. O meu governo vai ser um governo parlamentarista. Eu vou sistematizar uma grande maioria. Mais ou menos o desenho do meu governo é o desenho que o Tancredo Neves fez e morreu. Que foi o único que entendeu o tamanho da profundidade da crise estratégica brasileira e morreu. Então eu vou desenhar um ministério capaz de pacificar o Brasil, reconciliar o país.